Fala, coach! Meu nome é Flávia Mota, eu sou coach de emagrecimento e estou aqui para falar o que o Profissão Coach fez pela minha vida. Primeiro que quando eu conheci o Profissão Coach, haviam seis meses que eu tinha largado a empresa que eu trabalhava. Eu construí uma carreira ao longo de 13 anos na área de recursos humanos, tinha trabalhado no exterior, ganhava um salário que eu verdadeiramente queria, mas não era realizada profissionalmente. E eu queria ser coach, eu acreditava que o coaching ia trazer para a minha vida toda a realização, toda a vontade de transformar a vida das pessoas que eu tinha. E aí larguei tudo, todo mundo me chamando de louca, 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 como é que eu largava o emprego numa multinacional com toda aquela carreira para viver de coaching, uma coisa totalmente estável. Foi que seis meses depois que eu tinha feito isso, as contas bombando aí de chegar em casa, eu tinha apenas uma cliente, uma cliente. Eu já estava desesperada, arrancando os cabelos, eu chorava muito, todos os dias eu me via no sofá chorando, porque eu ia ter que desistir do meu sonho. Na verdade, eu acredito que eu já estava até praticamente assim, desistindo. Foi quando um dia eu entrei no Facebook e vi uma chamada do Jerônimo que falava assim, três razões pelas quais o coach desiste de viver de coaching. Eu falei, gente, isso aqui é para mim. Eu assisti a série gratuita que ele disponibilizou e tudo que ele falava era exatamente para mim. Eu pude ver tudo que eu estava fazendo de errado ou deixando de fazer que me impedia de ter resultados concretos com o coaching. E foi aí que o PC entrou na minha vida. Em um mês eu lotei a minha agenda e além de lotar a minha agenda, eu tinha, olha só que loucura. Para quem tinha uma cliente, eu tive muitas clientes que vieram do exterior. Na minha primeira agenda lotada em um mês, cinco pessoas vieram do exterior. Como? Aplicando o passo a passo que o Jerônimo falou. Hoje a minha agenda é lotada. Além de ser lotada com essa agenda aí que eu tenho hoje, seis vagas delas são com grupos. Eu tenho seis grupos de coaching de emagrecimento. Para quem conseguir atrair uma pessoa, conseguir atrair seis grupos. Olha que loucura, gente. Eu estou com a minha empresa hoje formada. O meu marido também veio viver esse sonho comigo. Hoje ele atua aí nos bastidores da minha empresa, fazendo toda a parte administrativa, me apoiando. Mas isso só foi possível porque o PC me ajudou. Qual era o passo a passo que eu tinha que fazer para viver de coaching e ter o que acontece hoje na minha vida? Eu acordo com o meu WhatsApp cheio de pessoas querendo saber sobre o programa, querendo marcar sessões comigo. Ontem eram dez e meia da noite, eu estava recebendo mensagens que aparecem aí automaticamente. Por quê? Porque eu segui o passo a passo do método do Profissão Coaching. E não sou só eu aqui em casa que viveu de coaching, mas todos nós vivemos aqui de coaching. E não sou só eu, não sou 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 eu